Foi lançado a 28 de abril do Cazaquistão rumo à Estação Espacial Internacional. A bordo do cargueiro espacial Progress levava mais de duas toneladas de mantimentos, incluindo combustível, alimento e oxigênio, mas perdeu-se em órbita da Terra e ficou fora de controle até se desintegrar esta sexta-feira ao reentrar na atmosfera terrestre. Em comunicado à agência espacial Rocha Cosmos, anunciou que a nave Progress deixou de existir às 5 horas e 4 minutos hora de Moscovo, menos duas horas em Lisboa. Estas são imagens registradas pelo Progress, nas quais se percebe que o cargueiro estava numa órbita descontrolada de Terra. Este precalço já terá levado à agência espacial Russa a adiar para 11 de junho o regresso à Terra previsto para a próxima quinta-feira de três dos seis astronautas que estão na Estação Espacial, entre eles a italiana Samanta Cristoforetti.